Então vamos para a letra C. Na letra C, ele pede para você calcular a impedância dessa carga aqui. Preste atenção. Então você tem aqui uma impedância. Você tem uma tensão e você tem uma corrente. E como é que você calcula a impedância? Perceba, eu tenho a tensão no formato senoidal e a corrente também no formato senoidal. Para encontrar a impedância, você precisa transformar ou para o formato polar ou para o formato retangular. Da equação senoidal para o formato polar é uma conversão mais fácil. Por quê? Porque os valores, o valor do ângulo já está aqui, a fase inicial, e o valor de pico, para você calcular o valor eficaz, é mais fácil. Então como é que se transforma da forma senoidal para o formato polar? Vamos lá. V de T. Eu preciso transformar o V de... Eu tenho aqui o V de pico. Não é? Aqui é V de... Eu preciso de duas variáveis, né? Eu preciso... Aqui do módulo e do ângulo. Tá? Quem é o módulo? O módulo de um fasor de tensão é o valor eficaz que nós calculamos. Então o módulo vale 7,1 volts, que é o valor eficaz. E a fase inicial é a fase inicial que está na equação senoidal, que nesse caso aqui, ó, se você fizer isso, vale zero, né? Então a fase inicial é zero, tá? Então o formato da tensão no formato polar é 7,1, fase inicial de zero volts. Você vai fazer o mesmo para a corrente, tá? Você vai fazer o mesmo para a corrente. A corrente no formato eficaz, o valor eficaz da corrente é 1,42 ampere. E a fase inicial, você volta aqui para a equação senoidal, ó, menos 45. Menos 45. Então, o fasor de corrente vale 1,42 menos 45 ampere. Beleza? Então aqui você transformou do formato senoidal para o formato polar. Agora você calcula a impedância. Tensão é igual à impedância vezes corrente. Quem é a tensão? 7,1. Fase de zero. Impedância, quem é a corrente? 1,42. Fase de quanto? 45. Então a impedância vai ser quanto? Vai ser... Aí você vai fazer aqui, ó, divisão de números complexos no formato polar. Ó, 7,1, fase de zero, dividido por 1,2, fase de menos 45. Tá? Divisão de números complexos no formato polar, divide os módulos. 7,1 dividido por 1,42, não é? Aqui vai dar aproximadamente 5. E subtrai os ângulos zero menos menos 45, tá? Só observar aqui, ó, que são dois menos, tá? Menos, menos 45. Então aqui, ó, sua impedância vai ser igual a Z, módulo de 5, ângulo de 45 graus. Não é? Então você calculou a sua impedância. Então aqui, ó, sua impedância vai ser igual a Z, módulo de 5, ângulo 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 de 5, â